Sim, rapaziada, é isso mesmo que vocês viram no título, eu vendi a Rupi. Mas calma, rapaziada, que não foi essa Rupi, tá bom? Essa Rupi não vendi, não foi ela. Mano, foi essa Rupiseira aqui, mano, minha Rupi Whistler, eu vendi. Ah, mas Gabriel, se você vender, o que ela tá fazendo aqui? É porque, mano, vocês vão entender, mas agora eu vou ter que desmontar ela, porque por enquanto eu só vendi só o quadro e esse resto de peças que tá aqui nela, eu vou tudo vender pros meus amigos que andam junto comigo, tá ligado? Que pra todo mundo que eu conheço que anda com nós e tals, eu vou vender pra eles essas peças, menos o quadro, porque o quadro já foi. Só que todas essas peças aqui eu vou vender barato, tá ligado? Tipo, por exemplo, mano, esse pneuzinho aqui, ó, o Kendra Flamf, mano, ele tá 100%, rapaziada, ó, dá pra ver, tá sem marca de derrapagem, nem nada, mano. Tá liso, mano, o pneu tá novo, tá ligado? E eu vou vender super barato, porque, mano, é pra ajudar a rapaziada, tá ligado? Mas é pra ajudar, tá ligado? É de coração mesmo. Mas o quadro já foi embora, mas calma, rapaziada. Tenho certeza que muita gente não gostou da ideia, que não queria que eu vendesse, mas calma, rapaziada, porque, mano, às vezes a gente tem que largar de coisas boas pra vir melhores, tá ligado? Então, tipo, eu tenho uns projetos aí em mente também, tá ligado? Então, mano, vocês vão entender, vocês vão curtir pra caramba também. E não tem o que eu falar, mano, simplesmente eu vendi ela. Mas calma, mano, que vai vir uns projetos muito top, ok? Então, mano, fique ligados aí no canal, tá bom? E não é clickbait, rapaziada, não é clickbait. Eu realmente vendi, pelo menos não foi a Naja, tá ligado? A Naja eu não vendi, mas sim a Whistler que eu vendi, tá ligado? Mas então, rapaziada, vamos desmontar ela aí, deixar ela bem limpinha pra gente entregar pro novo comprador dela, né, mano? E é isso, rapaziada. Claro, tô triste, né, porque é uma bike assim que eu queria, que, mano, me marcou bastante, tá ligado? Porque, tipo assim, rapaziada, mano, imagina duas Rupi. Uma Rupi Whistler e outra uma Rupi Naja, tá ligado? Isso foi a realização de um sonho, cara, surreal pra mim, sabe? Que eu nunca imaginei, nunca imaginei ter uma Rupi, mano. Imagina duas, tá ligado? Só que, mano, quem eu disse? A gente tem que largar de coisas boas pra vir melhores. Essa bike também tava dando muito problema pra mim, sabe? Porque é ruim cuidar de duas bikes, tá ligado, rapaziada? Não vou mentir, é ruim de cuidar de duas bikes. Mas fazer o quê, né, mano? É isso, rapaziada. Vamos desmontar ela aí, só o quadrinho. Que, mano, tem que desmontar o quadro, deixar bem limpinho pra entregar pro novo comprador dela, tá ligado, mano? E esses essas de peças eu vou tudo vendendo aí pros meus amigos, baratinho mesmo, mas pra ajudar, tá ligado? Então, parte, rapaziada. Bom, mano, eu não tenho a chave correta, mas eu vou usar essas daqui porque também serve, dá pra mexer, então é isso. Mano, eu não vou mostrar eu desmontando ela 100% aí porque é um negócio chatinho de fazer e demorado, tá ligado? Então não dá pra eu ficar gravando, parando, mas é isso, mano. Vou desmontar ela aqui, ainda tem que limpar o quadro, deixar ele no brilho porque, mano, ó, dá pra ver mesmo que ele realmente tá bem sujo, tá ligado? Deixar limpinho, bonitinho, pra entregar pro novo comprador, né, rapaziada? Aí, rapaziada, o Easter desmontado, mano. Deixa eu colocar aqui pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Ó, rapaziada, o Easterzada desmontado, mano. Se liga como é que ele tá. Só que, ó, pra desmontar, né, sujou bastante de graxa aqui, então, mano, eu vou limpar ele, deixar ele no brilho, esse quadreiro aqui, né, porque dá pra ver que ele realmente tá bastante sujo. Mas, mano, eu vou deixar ele brilhando aqui, deixar novinho, né, porque, mano, óbvio, né, sujou bastante. Mas é isso, rapaziada, lavar ele aqui agora, tá ligado? Deixar ele brilhando e enviar pro novo comprador. É, mano, e, infelizmente, tá indo embora ou felizmente, né, mano, porque é aquela coisa, mano, a gente tem que largar de coisas boas pra vir melhores, tá ligado, rapaziada? E eu tenho fé, mano, que vou conseguir lançar um projeto bem da hora, tá ligado, mano, com muito esforço e dedicação. Claro, mano, eu também preciso muito da ajuda de vocês, mano. Se vocês estão ansiosos pra esse projeto, deixa o like, se inscreve no canal, mano, compartilha aí pra todos os seus amigos. Que, mano, aqui no canal tem vídeo segunda, quarta e sexta, às onze e meia da manhã, ok, mano? Então compartilha aí pros seus amigos, divulga o máximo que dê, rapaziada, porque, sério, eu preciso muito da ajuda de vocês pra eu iniciar esse projeto. E eu tenho certeza, mano, que vocês vão curtir muito. Muita gente já me pediu esse projeto e eu tenho certeza que vocês vão gostar, então fica no ar aí, tá ligado? Fica no ar. Mas é isso, rapaziada, agora, mano, partiu limpar o quadrão aí, porque eu preciso deixar ele brilhando pra entregar bonitinho pro novo comprador. Aí, rapaziada, mano, já estou aqui em outro dia, tá ligado? Eu estou aqui com o quadro, mano, não deu tempo de terminar de limpar ele, tá ligado? Na verdade, eu passei sabão aqui nele, pá, lavei ele, Sardinho, só que ainda ficou tipo umas manchas de graxa, assim, rapaziada. E eu tenho um produto muito bom pra tirar isso, que vai deixar esse quadro brilhando, tá ligado? Eu vim aqui nesse ambiente mais reservado, o que é melhor pra falar com vocês, porque tá muito barulho lá fora. Mas, mano, o que acontece? Eu vou limpar esse quadro aqui agora, tá ligado? Tirar essas manchas aqui de graxa e tals. E depois, mano, eu tô indo lá no Rian, fechou? E, mano, vou contar pra ele, falando que eu vendi o Whistler, tá ligado? Vamos ver o que ele vai achar. Na verdade, ele já sabe que eu vendi, mas vamos ver o que ele tem pra falar, né, mano? Se ele curtiu a ideia de vender ou não. É isso que nem eu disse, mano. Às vezes a gente tem que largar de coisas boas pra vir melhores, tá? Então, mano, vou limpar o quadro aqui e daí eu já vou lá no Rian, fechou? Chamar ele lá, vamos ver o que ele vai achar sobre isso, né, de vender o Whistler, mano. Porque, olha, dó dá de vender, né? Dá dó de vender, mas fazer o quê, mano? Tem que largar de coisas boas pra vir melhores. Então, rapaziada, vou limpar o quadro aí e já volto com vocês. Aí, rapaziadinha, chamei o Rianzeira. Tô aqui com o quadrão. Segura aí, Rian. Mano, eu acho que vai ser só a última vez que você vai segurar, poder tocar nele. Porque, você tá ligado, né? Você já tá sabendo que ele vai embora. Mano, dá uma dó, né, mano? Dá uma dó, né, mano? É um quadro aí que fez parte do canal aí, né, mano? Fez parte, tipo, da nossa história, tá ligado? Então, tipo, véi, dá uma dó aqui. Nossa, véi, é incrível isso, né, mano? Sim, mano, mas é aquela coisa. A gente tem que largar de coisas boas pra vir melhores. Você já sabe de tudo aí, os planos e tal, né? Ainda não contei pra galera. Mas, Rian, você acha que eu devia realmente ter vendido, ter feito isso? Cara, mano, como você falou, tá ligado, véi? Você tem que largar de coisas boas, mano, pra vir melhores, tá ligado? Então, véi, com certeza, mano, você tem que fazer isso. Porque, tipo, cara, é uma coisa necessária, né, mano? Porque, tipo, não dá pra você ficar pra sempre com o quadro, tá ligado? Então, tipo, é isso, né, mano? Não tem muito o que fazer. Você gostou da ideia? É, gostou da ideia de ter vendido? Dá dó, né, mas... Dá dó, mano. Mas, tipo, óbvio que eu gostei, tá ligado? Porque vai vir uma coisa muito mais, é... Meio que, tipo, empolgante pra vocês, tá ligado? Hum, diferente, né, mano? Diferente. Novos planos, novos projetos. E também, rapaziada, tipo, cara, é... Ter duas bikes é ruim, né, mano? Ainda mais RUP, tá ligado? Ter duas RUP foi um sonho meu. Cara, surreal. E eu nunca imaginei, tipo, ter uma RUP e daí eu olho e falo, cara, eu tenho duas, tá ligado? Verdade. Então, mano, tô vendendo aí mesmo. Quer dizer, tô vendendo não, né? Tava vendendo, já foi vendido. Já vou entregar pro dono. Mano, dá dó. Eu passei cada coisinha com esse quadrinho aqui, bonitinho. Mas, fazer o quê, mano? Acontece, né, rapaziada? Acontece, né, mano? Mano, cê é louco? Eu lembro um dia que eu vim com a minha Naja na mão, tá ligado? A RUP e Naja, a roxa na mão, mano. E hoje eu tô com um extra, tá ligado? Tipo, eu tive essa mesma sensação duas vezes, mano. Então, duas subidas. Uma RUP e Naja, que eu tenho outra RUP e Naja, né, mano? Cara, top demais. Mano, é um quadro muito lindo, tá ligado? Olha isso, velho. Brilhante o quadro. Muito top. Mas, é isso, rapaziada. Realmente, esse vídeo não é mentira. Eu realmente vendi. Não tenho porquê eu vir gravar um vídeo mentindo pra vocês. Só pra ganhar visualização, um like. Não, rapaziada. Infelizmente ou felizmente foi embora o quadrão. É, foi bem quando durou. Mas, é isso, mano. Novos projetos aí. A gente nunca pode ficar triste. É importante que eu consegui realizar esse sonho de muitos, né? Tenho que realmente agradecer. Mas, então, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, mano. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis e fui.